Música 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 Fala galera Beleza mais um vídeo meus galera Pra vocês um vídeo Talvez galera porque eu to avisando Que não to trazendo mais vídeos Porque ta muito complicado Minha internet ela ta caindo toda hora galera E também é Aconteceu um negócio com meu fone Vocês estão vendo que ta aparecendo de robô galera E Ta demorando muito né galera Perdão Se inscreve no canal galera Continua avisando com seus amigos Que como isso acabar Eu vou trazer vídeo quase todo dia galera Quase todo dia É galera É muito estranho isso Eu to com medo de ficar sem canal Aí to ferro Eu fico sem canal e já era E bom galera Foi isso E no próximo vídeo o João vai participar Do meu vídeo Ó se você quiser meu Skype Esse daqui ó Esse daqui galera E também aqui ó Tá vendo Esse cara aqui Ele se inscreve no canal dele Porque ele faz um vídeo bem daora velho Se inscreve no canal dele É Esqueci o nome do canal dele Eu vou deixar ai na descrição Então o Skype dele é esse ó Com essa imagem aqui E Foi isso Então fui Falou até o próximo vídeo Tchau